Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, mirene? Porque agora é a hora de piores momentos da TV aqui no Virou Festa. Isso aí! E hoje temos os piores momentos do último encontro com Fátima Bernardes. Pois é, minha gente, ela conseguiu. Fátima Bernardes se livrou do programa Encontro, entendeu? Saiu fora. Só que nesse último programa, que era pra ser meio que especial e tal, tiveram alguns erros, algumas coisas não deram tão certo, entendeu? E alguns vexames e vergonhas alheias aconteceram. A gente tem muito pra fofocar com você, né? Lógico. Aquele conselho de sempre, a parte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, mencão. Bom, como contamos pra vocês nos últimos meses, Fátima Bernardes já tava cansada do Encontro há um tempo por ser um programa diário, né? Ela queria mais tempo pra ela, pra família, pro namorado, e atazanou tanto a Globo que ela finalmente conseguiu o aval pra sair do programa, né? Exatamente. A partir de outubro, ela vai apresentar o The Voice Brasil, né, minha gente? Que é um programa que passa só uma vez por semana, entendeu? É de temporada, então ela vai trabalhar uma vez por semana, por quatro meses no ano, bem mais tranquilo, bem mais suave, vai dar pra ela curtir esse mundão, a família. Exatamente. Do jeitinho que ela sempre quis, né? Isso aí. E daí, hoje, dia 1º de julho, aconteceu o último encontro com a Fátima Bernardes. E também a passagem de bastão dela pra Patrícia Poeta e o Manuel Soares, que vão assumir a atração a partir de segunda-feira, né? Inclusive, a Fátima vai embora, mas o encontro vai continuar. Pois é, você não se livrou do encontro. Ele continua em novo horário com novos apresentadores, que a Patrícia e o Manuel vão, a partir de segunda-feira, apresentar o encontro no horário que era da Ana Maria, mas que a partir de segunda vai ser deles, e a Ana Maria vai ocupar o horário que a Fátima deixou hoje. Enfim, uma confusão. Olha que bagunça que ela tá fazendo, né? É, agora que a gente acostumou tanto com a coisa da menina, da Ana Maria, agora vai mudar o horário, agora no horário do almoço, a gente que bagunça. A Globo tá cheia de problemas. Bom, e daí, como se trata de um programa importante, né? O último programa, ele foi todo diferentão e especial. Por exemplo, logo no início a gente teve a Fátima Bernardes chegando no estúdio com um monte de gente aplaudindo ela, né? Música de fundo. Fátima se emocionou toda, ficou tremendo, né? Mas ela ficou tremendo demais, né? Eu achei. É que ela não tava esperando, ela deu de cara ali com todos os funcionários da Globo. pra se despedir dela, não sei por que esse povo tava tão animado a dar tchau pra ela. Foi, tava lá aplaudindo, fazendo assim, né? É, a Globo parou pra ir lá e falar, vamos dar tchau pra ela, vamos fazer esse bota-fora logo, ela tá indo embora, né? E a Fátima ficou impactada com aquilo, ela ficou calentrada, ela ficou tremendo. Encontrando tanta gente, né? Pois é, enfim, o nome do programa fez sentido. Encontraram a Fátima Bernardes no programa, que chama Encontro com Fátima Bernardes. Mas, gente, eu achei até ali no momento as tremedeiras dela, eu falei assim, agora pronto. Ela tava meio que uma falta de ar, assim. É, e eu falei, vai dar um negócio dela, um piriri, um negócio, ela desmaia, ela cai ali. Já vem a óbito, a gente tá assistindo tudo ao vivo, é um perigo, né? E isso tudo, né, ao som de ferrugem, que tava cantando, o show tem que continuar. Eu achei que foi assim, um jeitinho que a produção deu de falar, você tá indo embora, querida. Mas o programa continua, a gente volta na segunda com novos apresentadores. Mesmo sem você, de um jeito até melhor. A gente continua, nossos empregos continuam aqui. Exatamente. E daí, né, ela vai passando por essas pessoas e finalmente chega no palco, né? Inclusive, nesse momento, a gente vê ali no fundo todo o elenco fixo de atores da Globo, né? Depois de tantas demissões, foi só meio que quem sobrou ali, né? Ficou só dois, né? Que é o Tony Ramos e a Alexandra Hitchfisher. A Alexandra, inclusive, que eu não entendi até agora que ela tá fazendo lá. Ah, então... Tony Ramos, Tony Ramos... É, porque o Tony Ramos é o Tony Ramos, né, gente? A gente pensa, Globo, aí você vê, Tony Ramos, é. Tony Ramos, Roberto Carlos, Ana Maria, né? A gente já lembra logo. Fernando Montenegro, assim, né? Aí o Tony tava lá, legal, baita presença. Um programa especial de despedida, de livramento. É legal, o Tony tá lá. Aí a gente também vai contar com a participação de Alexandra Hitchfisher. Quem? Hitchfisher. Alexandre. Tá lá também, foi lá. É difícil de entender quem é. Bom, e daí, em seguida, a Fátima foi cumprimentar algumas pessoas importantes da história do encontro que também estavam ali no palco junto com ela, né? É. E daí tinha gente ali que era um repórter, que apresentou com ela por um tempo, pessoal dos bastidores. Inclusive, a Fátima via tão pouco essas pessoas, né? Que ela nunca ia apresentar o encontro, que raramente encontrava. Às vezes, ela tava vendo pela primeira vez, né? Ela demonstrou muita satisfação de ver esse pessoal, né? Que acho que foi uma das poucas vezes que muita coisa primeira, muita gente tava vendo ela ali. Pela primeira vez. Uma coisa inédita na vida, aquele sentimento, né? É engraçado porque a gente não viu ali o Laio e Renaud, né? Pois é, né? Que foi realmente o primeiro parceiro de Fátima no encontro. Sabe quem ele tá processando a Globo? Será que tem a ver com isso, não chamar ele? Mas chato, ele fez parte da história de Vieta lá também. É que agora rola esse bote de que ele tá processando a Globo, porque ele quer a hora extra, né? Do tanto que ele trabalhou pra substituir as Fátimas quando ela faltava. E parece que não pagavam ele por isso, pagavam só o salário que ele pagava mesmo. Enfim, às vezes é por causa dessa época. É, pode ser. Uma coisa judicial, talvez, acharam de bom tom não chamar, né? Mas tem um distanciamento de metros da Fátima, não pode chegar perto, assim. Mas é triste, porque afinal de contas ele prestou serviços, criou vínculos, deve ser amigo de todo mundo que tava lá também. Claro, achei que faltou aí um toque, né? Uma coisa sensível de sensibilidade. Sensibilidade. Aliás, tinha tanta gente lá que aparentemente a Globo quase que não tava funcionando hoje, né? Mas pra você parar pra pensar, é um evento especial. A Fátima foi pro encontro, né? É, muita gente ali, os funcionários todos, né? Tava ali vendo a Fátima trabalhar, né? Sim. Esse é o grande momento especial da TV brasileira que aconteceu hoje de manhã lá na Globo, né? Não é o último encontro com a Fátima, nem teve encontro com a Fátima. Hoje foi o último que ela apareceu. Ela tava lá, ela marcou presença, né? Sim. Mas os funcionários acharam que a gente recebeu ela, era essa a homenagem. Vimos, ela existe, ela não é um elemento gráfico, né? Um PNG, uma computação gráfica. Papelona. É, ela tá aqui, ela é real e vamos embora agora, né? Vamos continuar a trabalhar, voltar pro trabalho. É, cada um indo pra sua sala, pro seu posto de trabalho e tal. Mas aí a Fátima falou, peraí. Não, fiquem, vocês não vão embora agora não. Sentem todos no chão. Ela falou. Sentem no chão. Galera tava lá. Me prestigiem. Sentem no chão. Fiquem aí, velhos, mortais, assistindo a titia que tá aqui no dia, no último dia do aviso prévio dela. Eu vim, aproveitem. Desfrutem da minha ilustre presencinha nesse estúdio onde jamais pisarem novamente. Bom, e ainda querendo demonstrar pra gente que tava assistindo que realmente tinha muita gente lá pra ver ela, pra prestigiar esse último encontro, a Fátima perdeu também pra mostrar o switcher. Que é aquela cabine onde fica, aquela sala, né? Onde ficam os diretores que controlam as câmeras e tudo mais. E dessa vez deu certo, né? De a gente ver as pessoas no switcher. É, porque vocês lembram que teve aquele dia das mulheres? Que a Fátima viu que aquela conversa tinha. Ah, porque hoje no nosso switcher, em toda aqui, nossos bastidores, nós estamos trabalhando mulheres em homenagem ao dia da mulher. Uma atitude louvável e linda. Só que quando ela pede pra câmera mostrar o switcher, sai um homem correndo. Ei, meu Deus do céu, eu sou homem que eu tô fazendo aqui. Você não lembra? Entendeu? Esse dia foi climão. Hoje deu certo. Mostraram o switcher, tava certo. Mas mesmo assim ela desagradou alguém, né? Que foi a filha da Fátima, gente. A filha da Fátima, ela foi no último dia da Fátima lá prestigiar a mãe. E ela se escondeu no switcher porque ela não queria aparecer na televisão. Aí a Fátima fez o que? Levou a televisão até o switcher. Impostrou a filha dela. A filha dela tava lá com copinho de água descartável, toda despreparada. Acabou aparecendo e não curtiu, né? Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com os piores momentos aqui com tudo. Vai lá. Continuando. E depois de mostrar pra gente todo mundo que tava lá prestigiando ela, a Fátima foi conversar com alguma dessas pessoas, mas deu tudo errado, né? Que primeiro que ela parou ali na plateia e foi conversar com uma das moças que estavam ali, meio que como ela só fosse uma telespectadora muito especial do encontro com Fátima Bernardes, né? O problema é que no meio da conversa a moça conta que ela é presidente do fã-clube do Ferrugem. Que ela meio que tava lá pra ver o Ferrugem cantar, né? E não a Fátima, né, gente? E não a Fátima. A Fátima tava achando que até hoje você é só fã dela, né? Sim, Fatimars, né? É, porque tipo, a galera que tava lá, que foi lá durante esses 10 anos, que queria ver ela pessoalmente também. Que na verdade é uma moça, não, eu sou presidente do fã-clube do Ferrugem, que você veio pelo show. Não é isso? Que é você, mulher. Ela falou, voltou a perguntar. Você é a Cristina Rocha? Quase que faltou isso. Ela passou pra outra mulher, né? Ela falou, e você? Assiste o programa? Da mulher, ela falou, assisto. Tô aqui porque meu marido trabalha na produção e ele conseguiu que eu viesse pra ver o show do Ferrugem. Ou seja, ninguém da plateia tava pra ver a Fátima, gente. Não, inclusive, tem uma hora que ela perguntou geral, né? Ai, e vocês, né? Sempre vem aqui? Quem tá aqui pela primeira vez? É um monte de gente levantou a mão, né? Porque tipo, arranjaram pra eles, botaram lá e ia ter show do Ferrugem. O Tony Ramos ia estar lá, gente. O sonho de todo mundo é conhecer o Tony Ramos. Ele estaria lá, entendeu? Todo mundo queria ir, né? Os fã clubes da Fátima não foram, né? Não deram as caras. Mas assim, não tem como alguém ir quando esse alguém não existe? Perigo, perigo. Bom, e a gente comentou agora do Ferrugem, né? Que tava lá cantando. Deu pra perceber que nesse programa a Fátima claramente achava que ela era meio que a responsável pelo sucesso do Ferrugem. Aí então, gente. Que ela começou a contar que a primeira aparição do Ferrugem na Globo foi no encontro por causa dela e tudo mais. Exatamente. Daí ela mesma, porque uma coisa era o Ferrugem falar isso que eu vou falar. Mas foi a Fátima mesmo que falou. Ah, e depois disso você começou a ganhar vários prêmios, gravar vários clipes, né? Emplacar vários sucessos. Meio que entendendo que se ele não tivesse ido aquele dia lá no encontro, Ferrugem, com seu talento de centavos, jamais conseguiria estar. Claro que não. Eu acho que nesse momento ela que tava querendo alfinetar pra plateia. Pode ser, né? Que encontrar a Fátima é uma guinada na carreira, não é mesmo? A Fátima é um cristalzinho da sorte, né? Você toca nela e você fica milionário. Emplaca que nem o Ferrugem. O problema é achar ela pra você tocar nela, né? É por isso que ela não vai tanto pra não gastar. É, pra não gastar energia. Pô, tanto, né? A gente tá falando desse negócio. Veio o dia, ele cantou mais alguns de seus sucessos depois. É. E a Fátima ficou lá dançando com os funcionários com as mãos pra cima. O orgulho do pupilo dela, né? É, gente, o orgulho. Mas, ai que sensação ruim que deu de ver isso, né? Porque ela atravessa ali o estúdio e vai ali na direção do funcionário meio que mexendo a mão. Tipo, vai, balança a mão comigo, balança. Vai a senhora que serve o café, a moça do Xerox aqui. Animação. Sacode a mãozinha com a titia Fátima aqui. Se eu tivesse no lugar... Sabe com aquele momento que você começa a tentar achar um buraco pra você se jogar? Eu acho que ia ser esse tipo... Dá uma vergonha. Ah, ela tá vindo. Aí eu tenho que fazer xixi, sabe aquela coisa? Sai andando, né? Imagina a Fátima Bernardo, aquele cabeção dela vindo na sua direção assim, ó. Querendo animar você pra cantar ferrugem, né? Gente, não. Mas, enfim. Daí, né, a gente assistindo o programa, entrou o primeiro intervalo comercial e, de cara, a Globo anuncia aleatoriamente que Dragon Ball Z voltou e está disponível na Globoplay, né? Ainda meio que tentando reparar o que a Fátima fez há 10 anos atrás e marcou a cultura brasileira, né? É, que você sabe que até hoje tem gente revoltada xingando um monte no Twitter, né? Porque a TV Globinho, que passava os desenhos na manhã da Globo, foi cancelada pra Fátima poder estrear esse programa dela, que ela tanto queria estrear o tal do encontro, que era a ida dela do jornalismo para o entretenimento, né, gente? E, com isso, o desenho animado foi tudo pro ralo. Passou 10 anos, a Fátima pedou na tanga, arregou, tá saindo do encontro e tem gente que ainda implora pelos desenhos. Acho que a Globo viu a oportunidade de falar, gente, olha assim, ela tá saindo. Isso não significa que a TV Globinho vai voltar, mas pra todo mundo ficar bem nessa, a gente tá disponibilizando um Dragon Ball Z no Globoplay. É só você assinar, pagar, quer eles R$ 39,99, sei lá quanto, no cartão aí, se assiste os desenhos, né? Até hoje eles estão tendo que ser explicado essas coisas, sabe? Até hoje, é uma década, cara. É uma década que se passou. Pensa, 10 anos, é o mesmo desenho. A galera queria assistir aquele desenho velho e não queria assistir essa mulher. E aí a Globo tá tendo que comprar o desenho de novo pra botar no streaming deles. Exatamente. Entendeu? E se justificar no intervalo. Porque eu acho que... Olha, hoje devia ter um monte de gente desavisada assistindo o encontro, achando que ele realmente ia acabar, e a Globo ia voltar a ser aquele lugar feliz que era antes com a TV Globinho, entendeu? As pessoas estavam assistindo pra ver qual o momento que a Fátima ia falar. E a partir de segunda, a TV Globinho está de volta. Ele volta, né? Desculpa qualquer coisa. É, desculpa o equívoco e o transtorno, mas segunda tem TV Globinho. Aí eles falaram, não, vamos botar aqui essa vinheta, que daí a pessoa já saca, que é desenho paga. Pra deixar claro mesmo, né? É, é isso mesmo. Mas enfim, daí a gente volta desse intervalo, e a produção começa a passar um VT de bastidores da Fátima chegando na Globo, né? Mas meio que aparentemente a intenção de criar esse VT era dar uma câmera na mão dela pra ela mesmo mostrar como era o dia de ela na Globo, né? Chegando na Globo, mas daí ela resolveu passar isso pra frente, né? É, acho que a ideia da produção era mostrar uma Fátima sendo gente como a gente, né? Tipo ela mesmo com o telefone dela, filmando o percurso até chegar na Globo, meio que fazendo uns stories da vida real da Fátima, né? Mas a Fátima acho que não entendeu, não quis, não tava afim e não foi, né? Aí o que que ela fez? Ela pediu pra Bruna gravar ela, então a gente praticamente viu ali quase que um documentário da Fátima. Ela chegando já na Globo, a gente não viu ela saindo da casa dela, a gente não viu ela no carro, a gente vê ela entrando na porta, do pé pra dentro ali, aí ela fala, ai aqui mostrando, tô descabelada, ela com o cabelo totalmente penteado. Bruna estava me filmando, pediu pra ela me ajudar com isso, porque eu não sou obrigada, praticamente foi isso que ela disse. Aí ela para na recepção e dá oi pro pessoal da segurança do balcão, gente. Um diazão, um dia, gente, que eu duvido que ela faça isso, no dia a dia, entendeu? Ali na vida real, na rotina de Fátima, acho que ela passa bem reto, né? No máximo aquela olhadinha e faz... Aquela balançadinha de cabeça assim, né? Exatamente, que você não sabe se a pessoa vai esfirrar, se ela tá arrumando cabelo, jogando um pouco de fio pra trás, você não sabe, mas no vídeo ela deu aquele bom dia, né? Acho que foi, na verdade, a ideia foi por água abaixo. É, tanto que foi só esse trechinho, né? A gente viu lá entrando e não teve mais bastidores da Fátima. Acabou na maquininha de café tirando o espresso pra Fátima. É, é verdade. Mas ficando personalizada. Depois o resto foi tudo coisa que a gente já tinha visto mesmo, né? Porque às vezes nem foi ela que filmou, foi a Bruna, né? Foi a Bruna. Café da Fátima. Eu acho que, na verdade, a Fátima nem tava no camarim nessa hora. A Bruna gravou ela entrando, correu no camarim pra preparar o café, pra Fátima chegar e já ter café e um croissant na mesa da Fátima no camarim. Porque a Fátima não lembra um pouco o Diabo Veste Prada, a chefe lá? Lembra, é verdade. Ela tem essa coisa... Essa vibe de... Eu acho, eu acho, assim, que deve dar medo. Se você trabalha pra Globo, num setor que faz alguma coisa pra Fátima, você não passa Wi-Fi, sabe, lá atrás? Eu acho, eu tenho essa sensação, que você fica um pouco preocupado. Enfim. Aí, né, passou esse trechinho dela entrando, o tal do cafezinho, e em seguida passou vários momentos especiais do encontro com a Fátima durante esses dez anos, né? Coisas diferentes que ela tinha feito ali no palco, né? Experiências, coisas novas. Eu, particularmente, senti falta de algumas coisinhas que marcaram o encontro nesses dez anos na internet. Como, por exemplo, aquele dia que o moço escorreu catarro no telão. O Dodô, com aquela catarreira escorrendo no telão gigante. Às vezes que ela caiu no palco, né? Que foram muitas. Jogando capoeira, inclusive. Ela tomou os tabaco no chão. Mas não, né? O VT, na verdade, eram cenas bonitas, né? Cenas de superação da Fátima. As coisas que ela passou. Que ela aprendeu a nadar, né? As coisas que ela passaram. É, gente. Tudo muito lindo, entendeu? E quando acabou a matéria, né? Corta pra cara da Fátima e ela fala Ai, meu Deus. Ainda bem que eu passei rímel à prova d'água hoje, né? Porque daí, se ela chorasse, o rímel ia segurar. O problema é que ela não tava derrubando uma lágrima, né, gente? Não, daí toda... Ai, que bom. Foi tão emocionante esse VT, né? Nossa, então. Agora eu faço propaganda do quê? Tantas memórias. Inclusive muita propaganda. Nossa, quanta propaganda, né? Na horinha de... Até na despedida. Sim, bom parte. Prima hora de programa, 45 de marchão, né, gente? É isso mesmo, né? É isso. Bom, mas continuando, mesmo sendo um programa especial de despedida, a Fátima ainda chamou o Bloco do Bem-Estar, né, pra dar as notícias de saúde. Só que daí, no final das contas, não tinha nenhuma matéria preparada. Era só a apresentadora Michele se despedindo da Fátima nesse último encontro com um Obrigado, Fátima, no telão. Não, o melhor disso é que a Michele tem a pachora, a cara de par de pegar pra Fátima e falar A nossa produção do Bem-Estar preparou uma coisa especial pra você e vai caminhando em direção a alguma coisa especial. Você fica esperando, né? Sei lá, monta a Bárbara de Natal com a cara dela nas bolinhas. Mas não, gente. Era o telão escrito Obrigado, vírgula, espaço, Fátima. E não era nem uma arte bonita, assim, eles foram nos stories e tu acreditaram. Obrigado, Fátima. Salva aqui, põe lá. É, essa é a linda homenagem das pessoas. Você vê que o pessoal do Bem-Estar adora a Fátima. É, né? Quanta consideração, né? Mas a Michele demonstrou ser muito fã da Fátima, né? Começou a fazer declaração de que sempre foi fã da Fátima, que se inspirou na Fátima, não sei o quê, abrindo o coração dela falando que ela quis ser jornalista por conta da Fátima, de ver a Fátima na TV e não sei o quê. Tinha muito orgulho de estar ali com a Fátima agora. Aí a Fátima falou, ah, tá, tá, agora a gente vai continuar essa amizade. A gente marca alguma coisa. Querendo acabar logo pensando. É, beijo, Michel, tá linda hoje a roupa, tá linda. Obrigado pela homenagem. É, adorei essa porcaria no telão. Enfim, cortou a Michele já. Vai bem sem graça a hora, Fátima. Mas, gente, não é só isso. A baixaria desse programa, a ladeira desce mais, entendeu? Mas antes, eu quero falar pra você que tá assistindo a gente pela primeira vez e já tá se divertindo de montão aí. Agora que a gente se encontrou, a gente não pode mais se perder nessa internet. Então, já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver vendo a gente pelo YouTube. Se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho porque daí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o poposão, clicar e se divertir. Isso mesmo. Agora sim, bora continuar com o buchifo. Continuando, finalmente nesse momento, Fátima Bernardes chama a Patrícia Poeta para o palco, né? Inclusive, foi a primeira vez que elas estiveram juntas ao mesmo tempo no encontro, quando uma não tava substituindo a outra, né? Pois é. E aí, obviamente, a Fátima fez questão de reforçar que essa é a segunda vez que ela vai ser substituída pela Patrícia Poeta, né? Isso porque, se vocês não lembram, a Patrícia substituiu a Fátima no Jornal Nacional quando ela saiu, né? E a Fátima adora frisar isso, né? Ela gosta, né? Não é a primeira vez. Pegar na cara da Fátima. E talvez nem seja a última. Ela vai estar no The Voice, ela ainda vai estar falando Ah, e amanhã tem encontro com a Patrícia que está me substituindo assim como já me substituiu no Jornal Nacional. Ela adora falar, né? A Patrícia deve ter pesadelos com a Fátima Bernardes porque a carreira da Patrícia se baseia em substituir a Fátima Bernardes. Profissão, substituta da Fátima Bernardes. É praticamente isso. Mas esse momento foi muito especial pra Patrícia. Foi. Relevando tudo isso, né? Ah, deixa ela. A gente tem, né? O médico pediu pra não contrariar essa mulher. Deixa ela falar que eu sou substituta dela e tal. Ela chegou no palco muito animada, né? Porque ela ia pegar o programa pra ela. Claro. Daí ela chegou com flores, um buquê gigante. Pediu pra abraçar a Fátima ali naquele abraço de coração com coração e tal. Ela falou sobre esse coração. É, que tinha que ser um abraço de coração por coração. Acho que pra trocar algum arquivo no Bluetooth aqui, sei lá. E aí quando ela pede, a Fátima já fica meio desconfortável com flores de coração. Teta com teta. Né? Ela não tava muito confortável. Aí ela pegou o buquê, se tapou toda, ficou atrás do buquê. O buquê era bem incrível. Eu acho que a Patrícia pensou em tudo, sabe? É, eu acho. Porque a Fátima ficou segurando o buquê e o buquê cobria ela. E olha que a Fátima vai cobrir aquilo. Então, aí ficou um tempo de tela maior na Patrícia, né? Que é o quê? Eu não sei se ela tem energia. Se analisar direitinho aquelas flores aí, é tudo porque a Fátima tem energia. É, urdiga, né? De repente, vai que ir. Bom, e junto com a Patrícia também foi o Manuel Soares, né? Que por mais que as chamadas do novo encontro que estão circulando por aí não tenham ele, não tivessem ele, o Manuel vai apresentar o encontro junto com a Patrícia Poeta, né? É verdade. Ele vai ser co-apresentador. É verdade. E daí o Manuel, né, obviamente, começou a dizer palavras bonitas, né? Demonstrar todo o seu carinho pela Fátima Bernardes, até que ela pede pra alguém pegar as flores gigantes que a Patrícia levou, que inclusive estavam tapando ela, pede pro Manuel se retirar do palco porque ela ia fazer um merchan da Renner com a Patrícia Poeta. Exatamente, gente. Ela cortou o Manuel. O Manuel já não tá aparecendo na chamada desse novo encontro que fica aparecendo só a Patrícia com a Maria Beltrão. O Manuel nunca dá a cara ali, entendeu? Aí quando ele vai falar alguma coisa bonita em uma homenagem, ele fala assim, você pode dar licença? Que alguém pegue essa flor, pelo amor de Deus, que eu tô toda cheia de problema. Preciso fazer uma propaganda aqui pra ganhar o dinheiro, que é o último dia. E a Patrícia também já embolsou ali, né? Porque fizeram um merchan juntas. Aproveitaram, né? E a Patrícia tava toda presenteira. Tava a Patrícia Noel, né, gente? Porque daí ela falou pra Fátima que ela tinha pedido ajuda pra marca do Patrícia Poeta, que é a Renner, gente. Na loja das blusinhas. Pediu ajuda pra Renner pra dar um outro presente pra Fátima também. Quanto presente, né? A Fátima adorou as flores. Ela logo queria mais um. Aí ela pegou e deu uma caixa da Renner, que é uma embalagem que só a Patrícia tem, que quando a gente vai na loja a gente não encontra. Vale lembrar, fica a dica, Renner. E aí, quando a Fátima abre, a gente pensa, é uma placa em homenagem. Obrigado, Fátima, pela parceria. Exatamente. Alguma coisa com luzes, não sei. Bem especial. Alguma lembrancinha, né? Mas não, é o maiô verde musgo, gente. Sabe aquele maiô que você não vai usar? É a que maiô, primeiro que maiô não se dá de presente, né? É, né? Porque maiô é uma coisa muito íntima, né? É meio íntima, assim. Fica até estrangedido, né? Aí a Patrícia e a Renner deram o maiô pra Fátima, o maiô que era da Renner mesmo. Quando é que a Fátima usou Renner, gente? Do patrocinador, né? Ela só usou Renner quando estavam pagando pra ela usar, gente. Que Fátima é milionária, ela usa de hora pra cima, entendeu? Ela, sei lá, ela não sabe o que é Renner, ela não sabe mais. É uma coisa que ficou num passado bem distante pra ela. E aí era o maiô verde musgo da Renner pra Fátima. Agora, eu imagino o pessoal do marketing da Renner falando como a gente vai fazer essa propaganda com a Patrícia e a Fátima. Ai, por que ela não dá um presente? Às vezes eles pensaram, a Fátima vai viajar tanto, né? Vamos dar um maiô pra lá ir pra Fátima. Não, e o melhor que é desculpa esse farrapado da Fátima. Pra dizer que gostou do maiôzão verde musgo foi Ah, eu vou usar muito agora. Agora é onde? No The Voice? É, né? Porque o que ela vai fazer agora é o The Voice. Não é? Ela vai ficar usando o maiô da Renner… Por baixo da roupa. Ai, gente, preocupante. As ações publicitárias estão preocupantes. Tem que tomar um cuidadinho maior pra prestar um pouco mais de atenção, né? Bom, em seguida, né, seguindo com o programa, também teve uma entradinha ali das meninas do G1 pra dar as notícias do dia. Só que igual foi no Bem Estar, né? Na verdade, elas estavam lá pra dar um tchauzinho pra Fátima também, né? Exatamente. Mas a mais importante do G1, gente, que é a Luísa, ela estava virtualmente. Fátima estranhou logo de cara. Ué, a Luísa tá aí no virtual, não foi? Inclusive, ela tava virtualmente no virtualmente. É, porque era um telão sendo exibido no outro telão da Fátima, né? E a Fátima falou, a Luísa não tá? Tá virtual, é impressão minha? Já reclama, não foi trabalhar, né? Porque a Luísa, na verdade, ela é, quer dizer, foi sobrinha da Fátima, né, gente? Que a Luísa, ela é sobrinha do William Bonder. Pois é. Inclusive, nessa hora, ela fala, tia, desculpa que eu tô com Covid, não podia trabalhar. E aí ela disse também, né, que de fazer o G1 em um minuto no encontro foi um grande desafio pra ela. Porque ela teve que acostumar a chamar a Fátima de Fátima. Porque ela chamava, na verdade, Fátima de tia Fatinha. Pois é. Porque um dia na vida, a Fátima já foi a tia da Luísa também. Exatamente, dava presente de Natal, né? Essas coisas assim. Aí acho que daí, o dia que ela chamou Fátima de Fátima, Fátima ficou até aliviada. Ai, que bom, olha lá. A família do ex já não me considera mais. Eu já não sou tia de ninguém, né? Às vezes ela conseguiu esse emprego pra Luísa, pra desapegar da família do boy do ano anterior. Ficar uma coisa bem profissional, assim, né? É, fria e profissional. Mas o engraçado desse momento aí das meninas do G1, foi que elas também aproveitaram pra dar boas-vindas pra Patrícia e pro Manuel, né? Inclusive, elas começaram a falar que eles já se conheciam bem, que eles estavam sempre por lá, então já eram íntimos do pessoal do G1. Você sentiu o deboche também? Eu senti. Eu senti também o deboche de todas as garotas do G1 falando do Fátima. Na verdade, a gente conviveu mais tempo com eles do que com você. A gente é muito mais íntima de Patrícia e Manuel, que te substituíram dezenas de milhares de vezes ao longo desses 10 anos, do que você que, inclusive, é um prazer de conhecer, Fátima. É, a Luísa começa a chamar a Patrícia de Tia Patrícia, né? Tia Patinha. É, né? Tia Manu e Tia Patinha. Bom, e continuando, o programa Fátima também não deixou de lado o seu clássico quadro, que é a nuvem de palavras com os assuntos em alta do momento, né? É verdade. Inclusive, dessa vez, era especial porque era o último encontro, e inclusive colocaram bem grande ali no meio, né? Encontro, Fátima, né? Mas era mentira. É. Porque encontro e Fátima não eram as coisas mais comentadas nas redes sociais, já estarem gigantes ali na nuvem de palavras da Fátima, viu, gente? O que tava realmente dando o que falar nas redes sociais naquele momento era Ana Maria Braga e Jojo Toddynho, que tavam também na nuvem de palavras da Fátima, só que com o tamanho reduzido. Reduzido, né? Tava manipulado. Mas a Ana Maria Braga danada, né, gente? Porque no dia da despedida da Fátima, quando todos os holofotes estavam voltados pra Fátima, se despachando do encontro, a Ana Maria resolve contratar a Jojo Toddynho pra participar fixamente do Mais Você. Ou seja, a Ana Maria estudou o momento exato pra fazer esse anúncio, pra ofuscar a Fátima, né? Mas na esperança dela aparecer mais que a própria Fátima, na nuvem de palavras da Fátima. Só que a produção deu um jeitinho de aumentar a fonte de Fátima e de encontro. Sem querer, assim, né? Exatamente. Inclusive, a gente falou mais sobre essa contratação da Ana Maria com a Jojo nas nossas redes sociais. Pois é. Por isso que também é importante você seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, onde a gente for o próprio dia inteiro, tá? Dos assuntos realmente em alta, sem manipulação. É, exato. A gente tava falando do que estava sendo falado, é. Bom, e continuando, Fátima atirou também o momento pra conversar com os seus novos substitutos oficiais, né? Ela puxou ali um papinho com o Manuel. O Manuel começou a contar sobre a primeira participação dele no encontro, que foi ali meio que uma virada na carreira dele, quando ele começou a realmente chamar atenção como jornalista, né? E daí a Fátima aproveitou a deixa e emendou toda contente, dizendo que a partir desse momento que ele apareceu no encontro, ele foi aparecendo mais e mais e fazendo mais matérias, substituições, que isso foi um grande marco na carreira dele. Ela adora falar pras pessoas, né? Você só tá aqui hoje, você veio aqui, você me substituiu uma vez. Exatamente. Quando eu faltei, você veio me cobrir numa folga, num dia que eu não tava bem, que eu tava com enxaqueca. Por isso você tá onde tá, né? Por isso você me substituiu. Você me deve tanto, Ferrugem, Manuel, Patrícia, tá todo mundo me devendo um monte, uma vida inteira de favores aqui nesse estúdio. Ela adora falar isso, né, gente? Inclusive, nesse momento, ela aproveitou o gancho de falar de substituições e começou a reembrar às vezes que a Patrícia poeta substituiu. Ela não encontra e passava no telão a Patrícia apresentando. Ela adora, gente. Olha, tá vendo esse dia e ela só apareceu na TV porque eu não vim. Só que, na verdade, ela tinha até vergonha. Porque virou piada isso, gente. Todo mundo fala, gente, a Fátima nunca tá no programa. O nome do programa devia ser Desencontro com Fátima Bernardes. A gente vê mais a Patrícia e o Manuel no programa do que a própria Fátima Bernardes. A Dono nem teve dúvida quando teve que achar quem colocar no lugar da Fátima Bernardes quando ela saiu do programa porque a Patrícia e o Manuel já faziam mais o programa do que a Fátima. Mas ela adora, ela acha o máximo, ela gosta, né? Ah, eu achei que faltou uma coisinha nesse último encontro deles aproveitarem a piada e ressignificar a piada, falar sobre isso, sabe? Tipo, ela falar, ah, eu tirei tantas folgas, ela só falou de substituição. É porque também tem outra coisa que falta na Fátima, que é o bom humor, cara. É, sim. Ela é bem séria, né? Ela é séria. Ela é toda profissionalzou. É, se analisar direitinho, Fátima Bernardes é meio chata, né? Tadinha. Ah, eu tenho dó de falar, mas a gente, tipo, são dez anos analisando isso. Saudades, Dragon Ball Z. Eu sou a geração TV Globo. Mas enfim, daí a gente chega no final do último encontro com Fátima Bernardes. E daí Tony Ramos, que estava ali presente, obviamente, pegou pra fazer um discurso belíssimo, né? Delas palavras, falou pra Fátima sobre fio na barriga, que ele mesmo sente fio na barriga até hoje mesmo com tantos anos de carreira. Só que aparentemente esse discurso do Tony mexeu com a Fátima, né? De meio que desregulou ela, porque ela começou a erro atrás de erro depois disso, né? Ah, o fio na barriga tomou conta dela, né? Exatamente, se estabilizou, né? É. Primeiro que ela resolveu fazer um discurso de agradecimento e despedida, mas acabou se confundindo um pouquinho. Isso porque ela foi agradecer a galera lá do Switcher, que estava com a filha dela e tudo mais. E disse que aquele era o pessoal que colocava o jornal no ar. Jornal. Ela falou jornal. Só que o jornal tá lá atrás. Há mais de dez anos atrás, porque ela fazia o Jornal Nacional com o ex-marido, William Bonner, né, gente? Ela não superou ainda, levou dez anos de conta saindo do encontro, vai pro The Voice. Um dia ela vai chamar as notícias em vez dos candidatos, a nova voz do Brasil no The Voice. Será? Será? Será que, na verdade, tudo isso, nesse momento de fadiga ali que o Tony pôs pra fora da Fátima, ela deixou essa brecha de que ainda há interesse em voltar atrás? Será? E, talvez, voltar num passado de uma bancada azul até meia-noite? Será? Ficou estranho. Ela ainda pensa sobre isso, né? Acho que sim. Pensa muito, né, gente? Porque se passaram mais de dez anos pra uma mulher falar hoje, já ouviu o Brasil todo. Jornal. Ela nem corrigiu, ela seguiu com o jornal. Ela seguiu, só que nessa hora ela ficou mais nervosa ainda. Deu pra perceber que ela te dubiou mais, mas ela foi e deu conta de seguir. Não deu muito, né? Porque, que nem você falou, ela deu uma... Sabe quando você tropeça, você vai tropeçando mais ainda e mais feio? Isso porque, em seguida, ela levantou, começou a falar com a gente na câmera, né? Até breve, né? Que logo ela encontra a gente de volta lá no The Voice e que, segunda-feira, ela estará como telespectadora assistindo a Patrícia Poeta e o Marcelo Soares no novo encontro. Pô, Fátima, o nome dele é Manoel. Sim. Tá aí te substituindo a dez anos. Falou tantas vezes, né? Ela fez ainda assim, né, o Marcelo... Manoel Soares. Ela surgiu a tempo, mas a gente ouviu o Marcelo. Aí deu pra ver o desconforto na cara ali deles, aquela coisa. Porque errar o nome hoje, né, gente? O moço já tá nessa desvantagem que tá gerando polêmica. O pessoal da gente está toda hora comentando. Pô, porque só estão falando da Patrícia, sendo que o Manuel também vai apresentar o programa. Não, mas já tinha cortado ele pra vender um myover de músico da Renner. Aí dá dessa. Fala, Marcelo, Manuel... Fátima, poxa vida. Aí não dá pra defender, né, amiga? Não dá. Não tem como, né? Não tem como. E aí, pra encerrar o programa de vez, o Vergin começou a cantar aquela música, Chegadas e Partidas, que inclusive é tema da novela Senhora do Destino, né? Mas aí fica um pouco assim, porque a música é linda, né? Chegadas e Partidas, a música realmente é muito bonita. Mas hoje em dia, né, no imaginário popular do brasileiro, o que que acontece? Quando começa a tocar Chegadas e Partidas, a gente lembra da Nazaré. É, né? A gente lembra de uma mulher ruim. De uma mulher que matava as pessoas jogando na escada, né? Aí tava tocando isso na despedida da Fátima Bernays. Será que a produção tava escolhendo essas coisas? É, tem muitas entrelinhas nesse último encontro, né? É. Mas enfim, o Vergin tava lá cantando, a Fátima ficou lá também cantando e dançando, né? Um pouquinho com cada funcionário que foi lá conhecer ela pela primeira vez nessa despedida. Pois é, gente. Mas nessa hora, de novo, que constrangimento. Aquela fez uma roda de funcionários em volta dela, ia lá e tirava as pessoas pra dançar com ela. Olhando no olho, cara com cara, aquela coisa, né? Aquela aproximação. A câmera aqui, assim. É, muito assim, né? Tipo, meu Deus, se eu tivesse no lugar daquela pessoa só sendo funcionário da Globo, eu ia falar. Eu não ganho pra isso. É isso que eu ia falar. Mas enfim, apesar de tudo, de todos esses desencontros, faltas e folgas e atestado médico, Fátima, a gente vai ser de falta de você. É, nossa, ficou triste esse encontro, né? Obrigado por todos os vexames, os micos, os erros. Obrigado por falar jornal quando o programa era de entretenimento. Aquilo que você sempre quis e nos encheu tanto pra conseguir. Levando conosco a TV Globinho e nunca mais pudemos ver as bolas do Dragon Ball. Pois é. Mas enfim, agora a gente quer saber de você, do outro lado. Vai sentir saudades da Fátima? Hein? Tá preparado pra assistir um encontro em horário invertido com a Ana Maria? O que você acha da Patrícia e do Manuel no novo encontro? Acha que realmente os substitutos deveriam substituir? Ou pessoas novas deveriam chegar pra começar a faltar de novo? Conta pra gente quando você for fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag TiaFatinha não usa Renner. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo. Deve marcar o seu comentário com um lindo coração. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui pra todos os seus amigos lá do Zap. Que também adoram um deboche e odeiam a Fátima Bernardes. Pra eles virem aqui se divertir com a gente e se inscreverem no canal. Porque dessa forma você e do outro lado vai estar ajudando a gente a bater um milhão de inscritos, gente. Que tá chegando, tá pertinho. Tamo tão pertinho. Tanto quanto a Fátima e os funcionários dela, né? Exatamente. Enquanto isso você pode aproveitar também e fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, já não vai embora agora não, né? Já vai pro próximo vídeo que a gente já tá lá te esperando com mais piadinhas e fofocas. Então, um beijão e até o próximo vídeo e tchau, tchau!